Fala, João Kleber! Bele? Tô sabendo que você bate uma bola, viu? Já me falaram. Eu vou mandar o endereço de onde que eu estou e eu quero que você venha aqui me desafiar. Bele? Aperta o play aí. Ah, moleque! E aí, barba, cola na grade aí, ó. Vamos ganhar vintão fácil? De três bolinhas, tem que acertar duas, mano. Pode futebol? Que futebol? Fing-pong, mano. É mog? É, aqui? De três. Se você acertar duas, você ganha vintão. E tem dinheiro pra ficar com você o dia inteiro. É mesmo? Tá aqui? Pronto aí. É. Vai. O que tá acontecendo aí? O que tá acontecendo aí? Lê aí, caramba. Tem mais duas, chance? Tem mais duas. De novo. Opa! Toma. Então, vamos mudar a marca pra você. Vou dar um mole com você, vai. Quase, né? Pode ir aí na marca aí, mano. Vou pegar as bolinhas aqui. Três bolas. Você acertou duas, você leva vinte. Ó. Canela, caneludo. Aí, ó. Mano, você errou duas. Certo? Vai errar terceiro. Não, o cara é bom, mano. Se você acertar esse aqui, eu vou te dar mais um, só pra você levar os vintão. Beleza? Vamos lá, irmão. Acerta, hein, velho. Ó, caneludo. Vamos lá, vai. Vai. Primeira. Uma. Vamos construir o velho. Não, fechou, mano. Valeu, valeu. Tem mais vinte aí? Calma, você vai querer levar o dinheiro todo, mano. Sabe jogar bola? Sei. Sabe? Morou. De três, duas, você leva vintão. Fechou a marca aí, ó. Primeira. Uma. Não, fechou, mano. O cara bate com as duas, mano. Acertou uma e errou a outra, certo? Pegar mesmo uma. Só mais uma. Vai. Calma aí, pera aí. Vou te dar um dinheiro. Pera aí, eu vou te dar um dinheiro. Calma. Deixa eu te dar um dinheiro. Pera aí que eu vou te dar um dinheiro. Pera aí, mano. Pera aí, mano. Pera aí que eu vou te dar um... Ah, se ferrar, seu tatu.